Boa tarde pessoal, uma folga merecida, estou aqui na casa da minha mãe, no interior do estado do Rio Grande do Sul Aí ia fazer uma tomada de um vídeo legal aí pra vocês, com açude aqui, na casa da mãe Aí gente, maravilha que foi esse açude aí, muito show de bola É aqui ó, saindo aqui, sai o resto da água pra manter o nível né Esse aqui é um dos negócios, para os bichos não virem, serão espantados, eles fizeram aqui Fazer uma açude grande aí gente, muito bacana Eu vi o açude ser feito gente, ficou muito bonito Deu trabalho também, veio uma máquina fazer aqui Foi bem, bem legal É um vídeo fora assim do meu canal assim, mas eu vou colocar ele no canal Mas é um vídeo assim, só vou mostrar aí o, minha folga aí, um pouco aí da minha folga aí A casa da mãe lá naquele canto lá E onde é que eu moro também né, quando eu não estou viajando né E aí a minha mãe está passando lá Ela é minha tia, irmã dela E lá vem meu tio também, meu padrasto Do outro lado lá, os dois lá E é uma açude bonita gente, olha só É grande, show de bola, água limpinha gente ó Limpinha a água aí ó Tinha até uns marrequinhos aqui, tipo uns patinhos aqui Sei lá naqueles foram parar E aí a mãe plantou aí umas abobrinhas gente ó Quem gosta de abobrinha Aí ó E o açude está cheio de vertente gente, isso aqui é uma vertente ó Essa água correndo aqui ó É uma vertente Tem várias vertentes dentro desse açude aí E é bem bacana gente Um vídeozinho só para mostrar aí minha folga aí A merecida folga aí gente Tá bom? É isso aí gente Valeu aí quem está de folga né Igual eu aí Parabéns né Que na boca não é fácil não Tá bom pessoal? Um abraço para vocês aí Até a semana que vem Até amanhã, terça-feira eu começo o trabalho de novo Gente, para Para consertar o meu erro aqui de gravação né Minha mãe quase me matou da risada Gente Não é abobrinha É parecido É melancia Ó Aí ó Tudo melancia gente A mãe aqui quer me derrubar dentro da água Aqui Aí ó Aí ó Melancia gente Ó Várias melancias Aí ó Melancia, melancia Ali outra melancia E eu falando que é abobrinha né Parece abobrinha A cor assim né Mas não é gente É bop É melancia É o fina picada Quase que ela me empurrou dentro da água Falando que eu não conheço verdura né Verdura e fruta Eu carrego essas coisas na câmera fria E ela vem me falar para você carregar essas coisas E não sabe o que é verdura gente A gente vai arrasar é onde Aí ó A mãe Dizem que eu trolei no vídeo É É É É É melancia gente Bom aqui dentro tem um monte de peixinho Eles jogaram um monte de peixinho aqui dentro Cheio de carpa Jogaram várias carpa aí Estão tudo pequenininho ainda Mas Vai ter peixe aí daqui um tempo aí Para nós pescar aí Não afoga nas minhas férias aí Tá bom gente Vou colocar lá Igual eu vou colocar o vídeo também né Cara Mas eu Tenho que consertado né Aí gente ó É Vamos tratar os peixinhos ó Ali ó Eles pulando ali ó Só que eles são muito ariscos É Trocando É como é que é o nome? Almeirão assim? Almeirão? Não Como é o nome assim? Camerão 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 É um pasto aqui Não sei lá o nome Eu não entendo nada disso né Aí a família É capim e elefante A família A mamãe aí A titia A tio Os meus padrastos Toda aí olhando os peixinhos ó É que eles são muito ariscos Eles não vão vir agora Eles só vão Vão ficar pulando ali ó Vão ficar pulando ali ó Aí eles não Vêm Eles são muito ariscos São filhotes ainda Eles tem 12 centímetros 12 centímetros Acho que uns 3 meses tem 3 meses né É isso aí ó Eu não entendo nada gente Não sou agricultor né Não sou Não entendo nada né Mas eu participei da Função desse açude É muito trabalho Quando foi feito açude né Ah um pouquinho só né Uns meses atrás aí Deu trabalho Porque toda essa parte do açude aí ó Essa parte todinha Foi colocada numa lona Feito um buraco Mas nessa fundura assim gente Uns Um metro e meio mais ou menos Pra não sair a água do açude Tava vazando né Aí fizemos assim Ficou bem grande o açude Tem umas voquinhas lá gente Mas é isso aí gente Feito o videozinho aí Olha eu vou mostrar pra vocês ali Os bichinhos ali Eles ficam pulando ali ó Eles são muito pequenininhos ainda Mas tá certo É isso aí gente Falou Até mais aí E aí